Aqui amigos, você tem alguns alto-falantes caros, alguns alto-falantes famosos, a marca das mais famosas é chamada Fostex, é a fábrica mais famosa, esses alto-falantes aqui são mais ou menos de 6 polegadas, 5 a 6 polegadas, eles são bastante caros e eles são acompanhados de todas as especificações, e olha, alto-falantes tem um bocado de especificação, não é só potência, frequência e impedância não, eles têm compreensão, que é o quanto se desloca o cone para frente, para baixo, eles têm frequência da ressonância deles, eles têm um gráfico de resposta de frequência, eles têm um gráfico de variação da impedância, porque essa impedância de 8 ohms, 6 ohms, 4 ohms, 5 ohms, é para mil ciclos, em outra frequência a impedância é outra, impedância é essa que pode ser até perigosa para o umificador, se o umificador não puder aturar 2 ohms e queimar, o fusível queimar, e você tiver um alto-falante que numa certa frequência a impedância dele é 2 ohms, lascou, vai queimar, então esse Fostex, ele te dá um deslocamento de ar, volume mínimo da caixa, ele te dá uma série de parâmetros que são uns 15 ou 20 parâmetros, além das medidas, o diâmetro, o peso, o volume dentro da caixa, do próprio alto-falante, o que ele ocupa dentro da caixa, que reduz o volume de ar dentro da caixa, e o que eu posso dizer assim de muito interessante para vocês, e que algum aí, um ou outro não vai saber, é sobre essa, sobre essa, esse dispositivo que você tem aqui ó, esse segundo conezinho assim, essa, essa lapela, essa gola, esse dispositivo aqui, olha ó, esse dispositivo ele era utilizado nos alto-falantes de muito antigamente, 1900 e antigamente, e não pense que os alto-falantes de antigamente eram ruins, e nem pense que os instrumentos de som tocavam um som ruim, e não pense que a música era preto e branco, porque o filme era preto e branco, havia qualidade, os microfones não eram tão bons para gravar, os sistemas de reprodução também não eram tão bons, até os anos 50, 60, que começaram gravações valvuladas de altíssima qualidade, com microfones sensacionais, estéreos, show de estéreo, músicas que hoje mesmo você não tem a qualidade que havia nas gravações daquela época. Então não pense que só agora que tem som não, o som que tem agora é até meio cagadinho, é MP3, é comprimido, é digital, olha, o som analógico tem estalozinhos, tem shhh, mas tem muito mais pureza, não acredita, não é? Eu acho natural você não acreditar, e vai custar tão caro para você conferir isso, que você vai ter que comprar discos, tocar disco especial, cápsula especial, amplificador especial, vai custar tão caro que você provavelmente não vai fazer, como eu não faço. Portanto você vai ficar sem saber mesmo, vai ficar desacreditando mesmo. Mas te dou uma palazinha, amplificadores, a válvula tem som melhor, sim. Toca disco é melhor, dependendo da cápsula, da agulha, e do disco em si, da gravação da caixa acústica, você pode ter uma reprodução musical que se aproxima muito mais da realidade do que o sistema digital dos mais modernos, que aliás, se você vê a forma de onda resultante na saída do amplificador digital, você diz, pô, isso não tem nada a ver com o som que entrou. Tem nada, absolutamente nada, é impressionante como é que o som se assemelha, mas não tem nada a ver eletricamente. São coisas completamente diferentes. Mas soam bem, o nosso ouvido corrige e a gente gosta do som digital. Mas ele é uma cópia muito infiel da realidade. Bom, então essa gola, ela ajuda a refletir médios. O alto-falante que tem essa gola, atenção, dá médio bem nítido. Isso é para o alto-falante que eles pegam lá as frequências baixas. Mas quando chega no médio, eles não têm uma boa reprodução. E essa gola aqui, ela incrementa a reprodução de forma linearizada, ou seja, dá o mesmo volume. Está me entendendo? É essa a finalidade. Esses alto-falantes são caros, são importados, é difícil de você obter. Aí você diz, e aí, eu boto ele numa caixa, sente a diferença? Sente, porque eu já ouvi um. São superiores, sim. É como essezinho que eu tenho que eu gosto, ele é superior a todos os outros. Você percebe, entendeu, a qualidade sonora. Essezinho que eu tenho aqui é uma delícia, é uma delícia. Deu um grave filho da mãe, um negocinho pequenininho. Deu um grave filho da mãe, ele é um capeta louco. Aqui você tem um alto-falante antigo, está vendo? Ele tinha um dispersor de médios e agudos, aqui centralizado. Já existia lá nos anos 20 alto-falantes, aqui é 20 pela gola aqui, isso aqui é anos 30, 40, no máximo 50. Perto de 50, talvez, dessa gola aqui. É, quatro botões, jaqueta, anos 50. Isso aqui é médios e agudos, quer dizer, já haviam alto-falantes triaxiais na época, um amplificador valvulado. Como esquenta muito, as válvulas ficavam geralmente expostas, no máximo ele tinha uma tampa aqui de lata furada, aço furado, sabe, tipo galinheiro furadinho, que é para sair o calor, você não encostar a mão nas válvulas, são muito quentes. É, pode grudar a sua pele na válvula. Então, está vendo? Não pense que o som disso aqui era ruim, não. E não pense que esse cara era surdo, que o ouvido dele nunca tinha ouvido uma orquestra sinfônica e não sabia como é que é o som verdadeiro das coisas. Porque você ouve uma orquestra sinfônica, quando você ouve um negócio aqui que sai aqui de uma gravação, você percebe que isso aqui da gravação é inferior a uma orquestra sinfônica que você ouviu ao vivo. Então, as pessoas têm um parâmetro de qualidade, sabem o quão sofrível essa coisa pode ser, ou o quão boa, ou o quão ruim um negócio desse pode ser. Não pense que era lixo, não, porque não era. As pessoas não eram surdas na época do preto e branco, não. Aqui diz, ó, um alto-falante chamado Thiel, TT1, é um alto-falante de preço pequeno. E aqui mostra a curva de resposta de frequência dele. E comparado com um equipamento de 1.500 dólares, que é quase 9 mil reais, 6 mil reais, né? 6 mil reais. Então, isso aqui é uma coisa de 200, 800 reais. 800 para 6 mil. Isso aqui é 800, esse aqui é 6 mil. Então, se você repare, esse aqui, ó, o Chique tem até um pico nos agudos aqui, ó, falta de linearidade em relação a esse. Esse aqui é mais reto, esse aqui é menos reto, quer dizer, o mais caro, ele é menos reto, ele é mais ondulado, esse aqui é mais reto, este aqui, ó. A perda de graves, ó, é igual, tá vendo? Aqui tem até, sabe, tem duas perdinhas a mais aqui, ó, aqui e aqui. aqui só tem uma perda esquerda, direita, aqui só tem uma, duas, três perdas. Mas não é muito diferente, não. Então, você vê a diferença entre uma coisa cara e uma coisa barata. Aqui tá a vista bem de perto da tal... do tal dispositivo, né? Puxa. É, não gostou não, hein? Olha, é um puleto aqui, ó. Não gostou não, tá querendo travar. Bom, mas você tem uma visão aqui, puxa, eu queria melhorar, mas ele tá... É, consegui, ele tá doidinho. Tá vendo? Eu uso um... um negócio chamado DC DC. É, um negócio pra imagens, um programa chamado DC DC, que eu posso... dar umas corrigidas aqui no tom. Na cor. Na luz. E na exposição, no brilho. Contraste. Na gama. Enfim. Então, aqui você tem o... a talgola em detalhe. Aqui vai aparecendo o vídeo, repara, tá soldando um divisor de frequências de caixa acústica. que a gente chama de divisor de frequência, né? É um filtro crossover passivo, porque ele... Tudo isso aqui, veja bem, esse outro pulgado, essas coisas todas são atenuadores. Aqui nada amplifica, nada aumenta. Aqui tudo diminui. Você pega o que tá mais alto e abaixa para linearizar, ou seja, pra ficar no mesmo volume do resto. Então, é tudo em série, quer dizer, entra o sinal do lado esquerdo, passa por uma bobina dessa aqui, aí diminui, diminui os agudos. Aí quer diminuir mais, passa por dentro dessa resistência, que é ser um resistor, que por fora tem essa latinha de alumínio, que é pra dissipar mais potência, ser mais watts, né? São resistores. Você tem bobinas com núcleo de ar, que são as melhores, e você tem bobinas com núcleo de ferrite, que dão... você com isso poupa-cobre, você, em vez de usar 250 espiras, 300 espiras, você usa aqui 50 espiras, e um núcleo de ferrite. Só que o núcleo de ferrite, ele satura, e você acaba ouvindo uns ruídos juntos com a distorção, principalmente nos momentos de distorção, dos tons graves. Então, é tudo feito em série. Capacitores que bloqueiam o grave, aí manda pro Twitter um capacitor de 2,2 microfarads, por exemplo, um Twitter de 6 ohms, se for um Twitter de 4 ohms, você já usa 4,7 microfarads, depende da impedância do Twitter. Se ainda está alto, você depois do capacitor, ou antes, você bota um resistor em série, aí você diminui o volume dos agudos, porque a linearização é feita, a tensão ao pulo do gato é feita, diminuindo alguma coisa que está maior, diminuindo alguma coisa que está mais forte, você não consegue aumentar o que está fraco. Até você consegue, você pega o Twitter que está muito fraco, você bota mais um em paralelo, põe dois Twitters, então você consegue aumentar, aí até consegue, mas normalmente a coisa é feita na redução, você pega um gráfico, tem mais grave do que agudo, você vai lá e freia o grave, você pega outro gráfico que está mais agudo do que grave, você vai lá e freia, diminui, atenuando, reduzindo o volume, com resistências em série, com condensadores em série, com indutores em série, com um componente que faça um certo trabalho. O indutor, ele bloqueia agudos e remédios. O capacitor, ele bloqueia o grave, e o resistor, ele diminui ambos. Então, é com essas três peças que você vai fazer o jogo, você diminui um, está me entendendo? E vai linearizando. Aqui temos um gráfico na resposta de frequência. Isso aqui é a resposta de frequência de um determinado som plano, de um ruído branco, que devia ser linear, uma reta, considerando aqui o quarto, um quarto, a sala onde você ouve o som. Então, essa sala aqui, ela está perdendo graves. Ela está reproduzindo relativamente bem os médios e os agudos, mas ela está absorvendo frequências muito altas aqui, está absorvendo essa frequência aqui de duzentos e poucos ciclos, quer dizer, é bom porque essa frequência aqui é um grave feio. Então, esse cômodo aqui, ele absorve os duzentos e cinquenta. Bacana. Só para você ver. A frequência aí, SPL, Sound Pressure Level, nível de pressão sonora em DB. DB se escreve assim, D pequeno, B grande. Dzinho, B grande. Dzinho, Bzão. Ok. Aqui você vê um teste, está vendo o microfone de fronte, é uma caixa, geralmente é isso, é um metro. Só que aqui não é uma câmera necóica, é um teste de uma caixa acústica numa residência. Mas você vê, tem tapete, tem cortina, tem material absorvente, tem tijolo, que serve para refletir. Então, tem vários tipos de materiais. então a situação se mais aproximada do real de uma casa. E aqui seria para você calibrar essa caixa para esta residência, ou para esta sala. É isso que a gente faz na casa da gente. A gente calibra o alto-falante para a casa da gente, para o ouvido da gente, e para o gosto musical da gente, de preferência musical. Aqui você tem um dispositivo portátil que te mede um gráfico de barras, que é um medidor de espectro. Está mostrando aqui frequências graves, reforçadas, médias também, e agudos. Quer dizer, é um dispositivo com esse tipo de curva, que a curva você está vendo, é só ligar os pontos aqui. Outro pulo do gato. Isso aqui é um alto-falante caro, que ele usa o cone de Kevlar. Kevlar é um negócio que se usa para fazer colete anti... colete de proteção contra tiro de bala. Mudismo. Tem época que fibra de carbono, geralmente para cone, você quer um negócio que seja resistente, que não torça, que não sofra torções, e que seja leve, que seja forte. Aí o pessoal inventa, bota fibra de vidro, fibra de carbono, alumínio, titânio, cobre, zinco, fósforo, papel, é o mais comum papel, fibra de papel, plástico, plástico pet, garrafa pet, aquele plástico que você vê de alto-falante, é pet, é garrafa pet, é garrafa de Coca-Cola, bicho, negócio de fogar burro da porra. pega fogo, enruga, amassa, você vê o meu, está todo deformado, aquele lado da sala, mostrei para vocês, do médio, por causa, levou sol, levava sol, essa caixa na casa da minha filha, e levava sol, alto-falante, se desempenhou todo, desempenhou todo. por acaso, não está raspando, devia estar, mas isso aí é tudo modismos, e o cara diz, não, o meu é melhor, não sei o que, esse Kevlar aqui, vai te custar uns 500 reais, esse alto-falante, ele vai te dar só, igual um outro de 30 reais, você vai dizer, não, é o alto-falante de Kevlar, a porra, bom, aqui, essa coisa do meio, isso é quentíssimo, aí você diz, por que isso, sem feite, não, isso é um difusor, filha da mãe de eficiente, porque é sabido, que os agudos, eles saem ali, bem do meio, do alto-falante, ali perto do núcleo metálico, do alto-falante, os agudos são, expelidos ali, pela vibração metálica, ali no meio, é sabido isso, entendeu, o grave está lá no cone, mais para as bordas, mas os agudos ali, bem no meio, e o que acontece, aqui, aqui, você tenta imaginar, se o som sai aqui, ele bate para cá, ele bate para lá, ele se reflete, às vezes ele se anula, o som, dentro desse tubo aqui, se você tiver um buraco, ou simplesmente um buraco, uma tampa, o som, ele fica batendo aqui dentro, ele às vezes se cancela, esse dispositivo impede, que o som fique batendo, e se cancelando, e ele sai, ele evita uma turbulência, se isso aqui fosse, para um avião a jato, era para evitar a turbulência, do ar entrando, do ar saindo, mas ele evita a turbulência do som, evita o som se bater, e quando ele se bate, ele às vezes se cancela, isso é um dispositivo espetacular, que você tem para alto-falantes mais caros, faz com que o alto-falante, ele dê um bom agudo, sem você precisar de Twitter, esse é o pulo do gato, faz o seu alto-falante, dar um bom agudo, sem você precisar de Twitter, e cara, está travado esse negócio, de vez em quando dá isso, eu tenho que ficar esperando, você está vendo a ampulheta ali, é um problema, é muito sério isso, mas fica completamente travado, agora que eu consegui fazer alguma coisa, esse aqui, ainda bem que não está na ampulheta, esse aqui é um alto-falante antigo, geralmente esses caras tinham um imã, não permanente, o imã dependia de um transformador, que ficava aqui atrás, o transformador pegava a tensão da rede, a gente ficava filtrado, fazia uma tensão contínua, tensão contínua ia para uma bobinona, que ficava em volta, fazendo o campo magnético, você tinha a bobina do alto-falante, propriamente dito, tem uma bobinona em volta, que era para fazer o campo magnético, e aqui é um jogo de trabalhar, com dois campos magnéticos, um da bobina, que vai se movimentar, está ligado ao alto-falante, e o outro uma bobina fixa, então são dois campos magnéticos, que se atrai, se repelem, gerando o efeito mecânico, bom, isso aqui é mais uma palazinha, mostrando curiosidades dos alto-falantes, então é isso, vamos editar essa coisa aqui, hum, 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 Obrigado.